E hoje eu quero começar dizendo que Deus está prestes a fazer uma revolução no nosso país, amém? Toda vez que eu piso nessa região de Brasília Eu sei que os olhos humanos podem ver a crise que o nosso país enfrenta Uma crise política, uma crise econômica Mas quantos aqui sabem que toda crise é uma janela de oportunidade Para aqueles que estão no centro da vontade de Deus E eu falo para você, não tem nenhum, não tem um melhor momento Do que nós, o corpo de Cristo, nos levantarmos E sermos então a referência para o nosso Brasil Do que esse momento de crise E eu carrego isso no meu coração E eu quero só falar para vocês, igreja em Brasília Todo lugar que eu tenho ido, ministrado a palavra Eu tenho visto como o Senhor está levantando algo novo para o nosso Brasil E querendo ou não, vocês são a igreja do Brasil que estão na linha de frente Aqui é o coração do Brasil Onde as decisões são tomadas para o restante do nosso povo E eu não sei, eu senti de Deus hoje quando eu pisei aqui em cima Para nós levantarmos um clamor pelo nosso país, tudo bem? Você pode ficar de pé onde você está E eu queria tomar um tempinho só para nós orarmos pelo Brasil Antes de nós entrarmos na palavra Eu sou que nem o pastor Daniel falou Eu sou uma pessoa que fiquei 11 anos fora do Brasil Eu saí do Brasil com os meus 18 anos de idade E quando eu embarquei naquele avião, indo embora do Brasil Eu confesso para você que eu não tinha panos de retornar Para mim eu pensava Deus, esse país não é um país justo Não é um país com oportunidades Se eu estou sendo agraciado por ti agora com uma outra janela de oportunidade Eu vou tomar isso, não vou olhar para trás Mas quantos sabem que Deus sempre tem uma história redentora por trás de tudo? Não é verdade? E eu escutei o Senhor falando comigo, sabe? Eu quero que você mude esse teu coração Eu quero que o teu coração seja grato pelo teu país, pela tua nação E Deus começou a pôr em terras estrangeiras um apreço pelo meu Brasil Eu posso falar aqui diante de vocês, eu amo a nossa nação brasileira É uma nação que acolheu a minha família Que veio como imigrantes do Japão para cá E hoje eu considero aqui o meu, sabe? A minha terra E eu sei que você também tem esse coração pelo Brasil Nós como brasileiros, nós somos muito rápidos para criticar Mas hoje eu queria, antes de nós continuarmos Eu senti do Espírito Santo Nós levantarmos um clamor pelo nosso país Nós somos tão rápidos às vezes de apontar o dedo Mas a gente não é tão rápido em orar pelo Brasil Então eu queria que você pegasse só uma pessoa para você estar orando E forma uma dupla E antes de você começar Eu queria só deixar uma direção para você Se você puder, ache uma pessoa para você estar orando Se você não conhece a pessoa Se apresente a ela Para você estar orando junto com alguém que você conhece E rapidamente Eu queria que você levantasse um clamor Pelo Brasil Para que nesse momento de crise Nós como igreja de Jesus Cristo Que nós venhamos ter um momento de sobriedade E que nós venhamos nos arrepender das coisas Que temos que nos arrepender Que nós venhamos nos focar Focar os olhos naquilo que nós temos que focar Eu quero que você ore pela bênção sobre os nossos governantes E no final eu vou fazer uma oração Eu queria que você concordasse comigo Tudo bem? Então toma alguns segundos agora Levanta o clamor onde você está Pelo Brasil Aonde você está Peça agora um toque do nosso Deus Sobre a nossa nação Ore e peça para que a igreja brasileira Venha tomar o seu posicionamento Que nós venhamos nos levantar Como ponto de referência Na nossa sociedade Clame por justiça agora Pelo nosso povo Clame pedindo Deus Limpa a nossa nação Expõe tudo o que tem que ser exposto Fala Deus Nós confiamos na tua justiça E nós pedimos Limpa a nossa nação Sara a nossa terra hoje Pai Perdoa os nossos pecados Senhor E vem com tua graça Sobre o Brasil Amém 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 amém, erga suas duas mãos para o alto agora, enquanto eu olho, eu gostaria que você concordasse comigo agora Senhor Deus, nós nos levantamos como uma nação, nos humilhamos perante a Ti, pedimos agora Senhor Deus, perdão pelos pecados da nação brasileira nós pedimos que o Senhor derrame um bálsamo Pai, um bálsamo de cura sobre a nossa terra, pedimos que o Senhor venha com Tua cura, sare Senhor Deus, o nosso país nesse momento nós pedimos Pai que o Senhor traga a união das igrejas evangélicas no Brasil, as igrejas cristãs do Brasil, eu peço Pai que nós venhamos ser essa igreja que nos posicionamos em prol dos Teus princípios na nossa nação, hoje Senhor Deus nós pedimos, tenha misericórdia do Brasil, e hoje nós dizemos sim e amém a todas as profecias que o Brasil é a terra do avivamento e nós pedimos agora, cumpra em nós Senhor Deus, cumpra em nós o Teu mover, cumpra em nós a Tua vontade, abençoe o Brasil hoje e para sempre em nome de Jesus amém, amém, amém dê uma salva de palmas para Jesus Glória a Deus, Glória a Deus continua de pé onde você está põe tua mão no teu coração agora com seus olhos fechados, Senhor Espírito Santo, eis-nos aqui Senhor, se apresente ao Senhor onde você está agora e fala Espírito Santo, eis-me aqui fala comigo hoje Espírito Santo, eu te dou total liberdade me confronta com a Tua verdade hoje, eu vim escutar uma palavra Tua eu não vim aqui escutar um homem eu não vim escutar uma banda eu vim ter um encontro contigo meus olhos estão fitos em Ti vem Senhor Deus, me abraça com Teu abraço eu preciso de um impacto do Teu poder põe tua mão no teu coração repita bem forte comigo Senhor Espírito Santo eu quero que você repita bem forte Senhor Espírito Santo, eis-me aqui hoje, renova em mim o primeiro amor põe o fogo no meu coração que eu não venha conseguir controlar nem conter nesta noite renova em mim compaixão pelos sofridos nesta noite renova em mim uma paixão pela Tua presença me envolve hoje me envolve hoje na Tua presença toca-me com Teu fogo eu preciso de Ti todas as minhas fontes estão em Ti em Ti somente eu dependo em nome de Jesus amém, amém, amém dar mais uma salva de palmas pro nosso Senhor Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus antes de você sentar abraça umas 3, 4 pessoas e fala hoje o Espírito Santo tem algo especial para você em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus fala para quem está do teu lado aumenta a tua expectativa hoje à noite você sabia que Deus vai honrar o nível da tua expectativa hoje à noite você sabia disso se você tiver pouca expectativa você vai ter um pouquinho de Deus mas se você tiver muita expectativa eu tenho fé que Deus vai te surpreender então aumenta a tua expectativa hoje à noite fala assim para quem está do teu lado você é muito abençoada e pergunta sabe por que? porque você está do lado de alguém tão bonito que nem eu glória a Deus quem crê nisso? se você não crê nisso pelo menos profetiza para você mesmo amém? glória a Deus gente meu nome é Théo Hayashi que nem o pastor Daniel me apresentou mais uma vez é uma honra poder estar aqui com vocês e eu sou líder do movimento Dunamis o Dunamis é um movimento para-eclesiástico nós não pertencemos a nenhuma igreja ou denominação mas nós atuamos como uma missão e uma missão especificamente para o universitário nós entendemos que as universidades são os berços da formação de futuros líderes da nossa nação e nós queremos ver o reino de Deus se expandir dentro da universidade brasileira quantos de vocês acham que seria algo tremendo se nós tivéssemos um avivamento na UNB próxima vez ora a respeito disso amém? nós temos visto Deus se movendo lá na USP em São Paulo nós temos visto Deus se mover lá no Mackenzie nós temos uma faculdade particular em São Paulo chamada ESPM um dos testemunhos mais recentes era de uma uma garota que queria se suicidar e ela subiu para o sétimo andar da ESPM do prédio da administração de empresas do curso de ADM e ela tentou abrir uma janela e todas as janelas naquele lugar naquele prédio estavam trancadas elas estavam seladas ela não conseguia nem se matar e ela a sentia tão desesperada com ela mesma ela falava assim nem me matar eu consigo fazer e ela pegou então ela xingando a si mesma com ódio contra si mesma ela desceu do sétimo para o sexto andar ela pegou a escada e continuou descendo do sexto para o quinto andar e quando ela desceu do quinto para o quarto andar ela escutou um violão sendo tocado e uma canção e ela falou que ela começou a seguir aquela música ela falava assim eu não sei nem porque eu estou seguindo essa música e ela foi andando pelos corredores daquela faculdade e ela achou uma sala de aula e ela olhou para dentro daquela sala de aula haviam mais ou menos 20, 25 alunos numa roda e ela falou que tinha um violão sendo tocado e um cara muito desafinado cantando ela falou assim ele era tão desafinado mas eu senti uma paz ela falou assim foi o primeiro momento que em muito tempo que eu sentia um alívio para a minha dor ela falou que ela entrou lá e ela perguntou uma pessoa eu posso ficar aqui ela falou assim não pode entrar pega uma cadeira ela pegou uma cadeira ela sentou e aquilo que ela estava participando ela nem sabia que era um dunamis pockets são reuniões que nós fazemos dentro das universidades hoje nós estamos em 110 universidades ao redor do Brasil e mundo afora a maior parte dentro do Brasil e nesses pockets que no inglês é bolso nós acreditamos que esses são bolsos de avivamento dentro das universidades do nosso Brasil e naquele lugar ela começou a experimentar uma paz que ela nunca tinha experimentado antes e depois de um determinado momento ela escutou a mensagem sendo pregada e um cara como qualquer outro aluno universitário abrindo a bíblia compartilhando por 15 minutinhos cada reunião de pockets dura uma hora a gente divide os espaços em 20 minutos de louvor 20 minutos de palavra e 20 minutos de ministração e quando a gente fala ministração nós estamos orando por enfermos nós estamos orando pessoas são opressas nós estamos profetizando sobre a vida um do outro e nós vemos o Espírito Santo agir de maneira palpável são inúmeros os testemunhos de pessoas tendo curas físicas pessoas como pessoas sendo curadas surdez dentro da universidade pernas crescendo dentro da universidade tumor desaparecendo dentro das faculdades e naquele dia ela escutou o evangelho e ela falou assim vocês podem orar por mim e ela falou ela contou a história dela eu tentei me matar há 30 minutos atrás eu tentei subir no sétimo andar e naquele dia eles levaram essa garota para encontrar o Senhor Jesus ela não só foi liberta daquele dia ela foi salva e sabe de uma coisa muito louca isso aconteceu alguns meses atrás ela já está participando do nosso retiro de treinamento para ela abrir um outro grupo um outro podcast na SPM ela falou assim eu quero liderar isso eu quero levar outras pessoas para terem encontros com o nosso Senhor Jesus aquele dia foi o dia onde ela foi salva do suicídio e encontrou o autor da vida eu conto isso porque isso aí é o sonho do nosso coração como dúnamis de nós termos então nas nossas universidades polos de avivamento então como parte disso a gente tem pregado essa mensagem chamada cidadão do reino quantos de vocês entendem que o reino de Deus é maior do que a igreja o reino de Deus já existia antes da criação da igreja você sabia que a igreja cabe no reino de Deus mas o reino de Deus não consegue ser contido nas quatro paredes da igreja você sabia que o reino de Deus ele tem que invadir a esfera da política o reino de Deus tem que invadir a esfera da educação o reino de Deus tem que entrar nas artes e entretenimento o reino de Deus tem que entrar no mundo dos negócios o reino de Deus tem que entrar na mídia tem que entrar na esfera da família e tem que entrar na igreja e sendo assim todos nós somos cidadãos do reino de Deus se você é um cidadão do reino de Deus levanta tua mão olha só eu falo sobre cidadão do reino de Deus e nada mais é do que se você carrega o reino de Deus dentro de você você é o ministro de tempo integral deixa eu te dizer uma coisa você não é ministro de tempo integral uma vez que você chega atrás desse púlpito as estatísticas dos teólogos dizem que de 20 pessoas cristãs apenas uma delas vai ter a oportunidade de servir a Jesus atrás de um púlpito então o que acontece com as outras 19 elas não vão servir a Jesus de maneira alguma deixa eu falar pra você que você você que é uma professora professora a tua sala de aula é a tua congregação doutor o teu consultório é o teu campo missionário você que é um publicitário a tua agência tua agência de publicidade é o teu campo missionário seja onde for que você estiver atuando lá é a tua área de ministração lá é a tua área de expandir o reino de Deus todos nós somos ministros de tempo integral fala comigo eu sou o ministro de tempo integral amém glória a Deus eu quero recomendar isso pra você vai estar lá atrás tem um outro DVD que eu trouxe também se chama Abapai Abapai fala sobre a paternidade de Deus o espírito de filiação verso o espírito de orfandade você ficaria surpreso em descobrir quantas vezes você olha pra você mesmo e eu também vejo em mim mesmo traços e sinais de orfandade sabe a gente fala assim ó Deus é meu pai e tal só que tantas vezes a gente se sente inseguro você sabia que insegurança é um traço de orfandade a palavra de Deus diz que o perfeito amor elimina todo medo quando você é amado com o perfeito amor do teu pai você não tem medo de perder tua posição você não tem medo de ficar pra trás você não tem medo como aquele irmão mais velho teve medo quando o filho pródigo voltou pra casa a coisa interessante é que aquele filho pródigo estava longe dos caminhos do Senhor mas em algum momento ele mesmo longe do pai dele ele teve um momento de revelação eu sou filho e no outro lado da moeda tinha um irmão mais velho que nunca abandonou o pai servia fielmente na casa do pai mas quando o pródigo voltou ele se sentiu ameaçado porque ele nunca tinha tido a revelação eu sou filho eu sei que Deus ele deseja que nós venhamos ter um coração de servo mas no fundo no fundo ele quer que você tenha a tua identidade como filho mantenha um coração de servo mas a tua identidade é de filho e de filhas de Deus amém glória a Deus e por final eu queria só recomendar pra vocês lá atrás também está um CD chamado meu lugar é aqui é um CD de louvor e adoração isso aqui é um CD da nossa igreja lá em São Paulo zona sul de São Paulo Monte Sião se você estiver por lá um dia visitando ou fazendo alguma viagem de negócio venha nos visitar lá no Morumbi nós gravamos um disco são todas as canções de nossa autoria do ministério de louvor lá e é basicamente isso aqui é uma captação de como é o nosso culto eu estava pregando lá no congresso do pastor Josué Gonçalves estava falando sobre família encontros solteiros na verdade e é um encontro onde vem muitos pastores de jovens e eu estava andando por um hotel eles fazem lá num hotel legal lá em Águas de Lindóia e daí um cara acho que um pastor lá do sul ele gritou ei Teo falei tudo bem nem conheci o cara ei beleza beleza ele falou assim eu só quero saber uma coisa eu pensando que ele queria sei lá uma oração ou queria trocar ideia ou contato o que foi você tem o disco da Monte Sião eu falei tem eu quero só o disco da Monte Sião eu vim aqui para pegar o disco da Monte Sião e eu falei cara as vezes a gente nem percebe o que Deus está fazendo no nosso meio então eu queria recomendar é algo que eu nem tenho a mínima noção mas eu tenho recebido tanto feedback eu tenho sido abençoado por esse disco então você quer ter momentos de devocionais na presença de Deus só põe um disco e toca aqui lá eu quero recomendar isso aqui para você amém? fala para quem é do teu lado eu profetizo sobre tua vida que você vai ser um canal de bênção e você vai passar na Loja Dunamis lá atrás e vai comprar alguma coisa para me abençoar amém? se você falou você seja fiel da tua palavra abre aí comigo Colossenses 2 quantos estão felizes hoje à noite? Colossenses 2 versículo 6 diz assim Colossenses 2 versículo 6 Paulo diz assim para a igreja dos Colossenses como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele fala comigo receber fala comigo andar quando você entende que são duas coisas diferentes não é verdade? uma coisa é você receber outra coisa é você andar são dois verbos diferentes Paulo está falando como pois recebestes o Senhor assim também andai nele deixa eu te perguntar uma coisa quantos aqui receberam o Senhor Jesus no teu coração? levanta a mão você recebeu o Senhor Jesus você tem certeza se você recebeu você levanta a mão se você não tiver certeza hoje à noite a gente tira essa dúvida mas se você tem certeza levanta a mão glória a Deus como que foi pra você? como que foi pra você? Paulo está falando ó como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também assim também é o que? assim também se refere ao como ao como do que? como você recebeu o que ele está falando? será que você lembra o momento em que você recebeu o Senhor Jesus Cristo na tua vida? assim também andai nele eu recebi o Senhor Jesus Cristo com 5 anos de idade eu brinco falando que eu cresci numa numa família na verdade isso aqui não é nem brincadeira é verdade eu sou neto de pastor eu sou filho de pastor eu sou sobrinho de pastor eu sou primo de pastor tudo lá em casa é pastor sempre foram pastores tudo lá em casa até os cachorros eram pastores pastor alemão e pastor belga e você pensa que eu estou brincando que é piadinha mas não é verdade eu tinha um tio que tinha um caninho de pastor belga e eu tinha uma tia que tinha um caninho de pastor alemão a gente era cercado de pastor eu cresci na igreja eu era aquele moleque que desde pequeno cresci na igreja desde que eu me entendo por gente eu me lembro de igreja quando eu era criança minha mãe acordava a gente bem cedinho no domingo e a gente tinha a nossa igreja naquela época não tinha prédio próprio a gente se reunia numa escola pública e nessa escola estadual lá no bairro de Pinheiros em São Paulo nós tínhamos que chegar lá cedinho no domingo e preparar nós tínhamos um culto de manhã e um culto à noite no domingo então a gente saia de casa cedo sete e meia da manhã eu estava lá nessa escola estadual para ajudar a preparar para os cultos de domingo e com seis, sete, oito anos de idade minha mãe já punha uma vassoura na minha mão falava assim vai varrer o pátio e eu varri o pátio eu nem sabia dos meus direitos hoje se fosse hoje em dia eu falaria isso aí é trabalho escravo não pode isso mãe isso é contra a lei mas ela fazia eu varri o pátio eu varri o pátio uma hora eu, minha irmã meus primos pessoal, meus amigos cresceram comigo na igreja oito e meia reunião de oração pré-culto por uma hora nove e meia culto meio dia escola dominical uma hora você sai e vai almoçar e depois você dorme um pouquinho a tarde e faz tudo de novo no domingo à noite cara, eu cresci na igreja quantos de vocês cresceram na igreja que nem eu? vocês sabem o que eu estou falando não é verdade? cara, eu cresci na igreja era cercado por isso e daí chegou um dia que era retiro das crianças eu tinha cinco anos de idade e se eu vou contar um pouquinho da minha história os meus avós vieram como missionários do Japão para o Brasil para evangelizar os imigrantes japoneses em São Paulo e no estado do Paraná e no Paraguai e eles vieram pela denominação metodista livre e meus avós então eles começaram essa obra no meio dos imigrantes e como consequência a nossa igreja também tinha muitos japoneses em determinado momento a nossa igreja era 95% nipônica e eu tinha uma professora de escola dominical ela é uma senhora hoje continua conosco ela é uma das líderes lá na nossa congregação na nossa comunidade ela é uma senhora já de idade hoje mas o nome dela era Tia Teresa Tatikawa bem japonesa né então a Tia Teresa Tatikawa ela era a professora de escola dominical ela foi minha professora dos 3 ou 4 anos de idade na escola dominical até meus 12 anos de idade e eu lembro que eu estava indo para o meu primeiro retiro de crianças na igreja e minha mãe estava me ajudando a fazer a mala e ela falou para mim assim filho é o seguinte nesse retiro vai ter um momento que a Tia Teresa vai falar sobre nascer de novo ela vai falar sobre o que significa nascer de novo e no final de tudo ela vai fazer uma pergunta a pergunta vai ser quem quer nascer de novo e você vai levantar a mão tudo bem? tudo bem o que você vai fazer filho? eu vou levantar a mão quando? quando a Tia Teresa perguntar perguntar o que? quem quer nascer de novo? e dito e feito ela estava lá naquele retiro e de repente ela falou sobre novo nascimento e ela perguntou quem quer nascer de novo? e o que eu fiz? levantei a mão e ela falou assim você quer nascer de novo? eu quero e eu orei a oração junto com ela ela falou repita comigo e eu comecei a repetir com ela e sabe eu tinha 5 anos de idade mas se você me perguntar Teo quando que você nasceu de novo? eu falaria para você no retiro de crianças aos meus 5 anos de idade sabe talvez você pode pensar mas será que você tinha noção do que você estava fazendo? com certeza eu não tenho a noção do que eu tenho como eu tenho hoje hoje a minha mente funciona de maneira diferente não como uma de uma criança de 5 anos de idade mas naquele determinado momento nas circunstâncias devidas eu estava completamente consciente que eu quero ter vida eterna e se tiver que ter vida eterna requer de mim então crer no meu coração na graça de Deus e confessar com a minha boca é isso que eu vou fazer eu quero nascer de novo e eu nasci de novo que nem eu te disse eu cresci na igreja e aos meus 18 anos de idade chegou um determinado momento que sabe eu tive uma oportunidade de fazer faculdade fora do Brasil e minha mãe perguntou você quer fazer isso? eu quero mano eu quero eu quero pegar esse avião e que nem eu falei para vocês e quando eu fui embora eu falei assim eu vou fazer faculdade eu vou pegar esse avião terminar minha faculdade eu vou ter uma carreira profissional eu vou fazer meu dinheiro eu vou achar alguém para casar ter minha família ficar comportado ficar bem comportado vou para uma igreja de domingo e essa é a minha vida vai ser isso e essa era a meta da minha vida e quando eu cheguei com meus 18 anos de idade eu falei eu estou indo embora e eu fui embora para fazer faculdade lá nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá eu estava livre eu estava livre de ser o neto do reverendo Hayashi eu estava livre de ser o filho dos pastores eu estava livre de ser o sobrinho dos pastores eu estava livre para ser quem eu queria ser e fazer o que dava na telha para eu fazer e eu pensava algo muito louco muito estranho que talvez muitas pessoas nem vão admitir mas eu creio que tem gente que pensa que nem eu pensava eu pensava Deus eu tenho 18 anos de idade eu estou aqui morando num outro país eu estou morando dentro de uma faculdade tem muita festa aqui rolando tem muita balada era balada toda noite eu falei Deus sabe de uma coisa eu vou curtir minha vida eu tenho 18 anos de idade mas eu sei a verdade e eu quero curtir minha vida até meus 25 e daí quem sabe em um dia quando eu estiver com 25 anos de idade eu estou andando por uma rua e eu escuto um louvor e daí eu entro numa igreja e daí o pregador fala ei pródigo chegou o teu dia você tem que voltar para a casa do pai daí eu volto lá na casa do pai eu vou para o rapelo eu me ajoelho e falo Deus vejo-me aqui eu voltei e daí eu estou pensando Deus é estou com 25 anos de idade mas eu também curti minha vida por 7 anos deu tudo certo no final de tudo eu consegui entrar cara eu pensava isso você pode pensar que loucura isso mas era o que eu pensava e daí estava eu lá 18 anos de idade curtindo minha vida pensando que eu estava aproveitando minha vida quando na verdade eu estava anestesiando minha vida e tentando suprir algo que eu não conseguiria suprir e sabe eu estava naquela vida como qualquer outro universitário que não é cristão e eu estava indo atrás dessas coisas e eu lembro que depois do meu primeiro ano de faculdade segundo ano de faculdade veio fazendo a mesma coisa e no final do segundo ano da faculdade eu estava numa semana que nem essa semana aqui que é como se fosse semana de férias era como se fosse um carnaval americano chamado spring break e eu estava só na balada todas as noites com meus amigos eu lembro que eu estava lá na Flórida em Tampa e eu estava com um amigo meu que morava lá e eu estava bêbado já fazia 10 horas eu estava muito louco estava na pista de dança estava com uma bebida aqui estava dançando música rolando meus amigos todo mundo fazendo farra ninguém orou por mim ninguém falou nada por mim ninguém pôs as mãos sobre mim de repente veio a convicção do Espírito Santo sobre a minha vida então eu queria que você imaginasse isso eu estou na balada estou lá dançando e de repente convicção do Espírito Santo eu estava muito louco fiquei sóbrio estava louco fazia 10 horas fiquei sóbrio imediatamente e daí veio a convicção e o que eu fiz? eu comecei a chorar daí estou eu lá no meio da balada meus amigos cara o que você está bebendo você está muito louco que brisa é essa eu não sei cara assim como você chora no altar eu estava chorando na pista de dança e eles estavam falando assim o que está acontecendo com você? eu falei eu não sei eu saí correndo eu deixei minha bebida em algum lugar e eu fui para o banheiro eu comecei a jogar água na minha cara e eu estava falando assim Deus o que está acontecendo comigo? e eu falava Deus eu tenho 20 anos de idade eu não tenho 25 ainda não é para o Senhor aparecer agora me dá mais 5 e Deus na sua graça Ele veio e falou comigo filho você está vivendo aquém daquilo que eu planejei para você você está vivendo aquém daquilo que eu sonhei para a tua vida e isso que parece ser diversão não é nada em comparação a satisfação que você vai ter no centro da perfeita vontade minha para você sabe eu queria que você entendesse que para mim não fazia sentido eu falava assim Deus isso aqui é isso aqui é alucinante isso aqui é intensidade a minha ideia de ministério era uma coisa chata é um tédio e Deus falou assim não, não é eu tenho algo tão especial para você meu Deus eu nem sei o que é isso mas eu nem sei o que eu tenho que dizer sim mas eu vou dizer sim eu digo sim eu nem sei porque eu estou falando sim mas eu digo sim e eu jogava água na minha cara e eu chorava naquele banheiro no meio daquela balada e eu falava Deus como que eu vou sair daqui sem ninguém me ver aí que você sabe que você está debaixo da convicção do Espírito Santo quando eu tenho vergonha do teu pecado eu falo Deus eu não quero nem que ninguém me veja aqui dentro Deus como que eu saio daqui será que tem uma uma saída de emergência que eu posso sair daqui e daí eu falo você sabe de uma coisa eu tenho que pegar a chave lá do apartamento do meu amigo eu estou ficando hospedado na casa dele aqui na Flórida eu não morava lá e eu falei assim daqui eu saí correndo fui atrás dele numa pista de dança daí e eu achando o cara cadê você meu eu peguei ele cara me dá tua chave ele falou o que você está fazendo me dá tua chave eu vou vazar cara o que está acontecendo cara dá tua chave cara me dá a chave do apartamento lá eu vou embora chega lá e eu vou estar lá tá bom ele falou assim não você não pode ir embora eu falei assim eu quero ir embora daqui ele peguei a chave dele eu saí daquela boate assim que eu pisei pra fora da boate eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida antes parecia que era uma voz falando dentro do meu peito e a voz falou uma coisa que eu nunca tinha escutado antes ela falou Jocum eu não tinha a mínima noção do que era Jocum e talvez vocês nem saibam o que é Jocum mas essa voz falava Jocum e eu comecei a andar ela repetia Jocum o que é Jocum? e eu comecei a lembrar ah a única vez na minha vida que eu escutei falar de Jocum é uma menina que eu conhecia na minha infância na minha adolescência que ela tinha falado eu vou ser missionário com Jocum era uma organização de missionários jovens missionários eu saí correndo eu fui pro apartamento do meu amigo eu cheguei lá 3, 4 horas da manhã eu cheguei lá eu liguei o computador dele eu botei Jocum no Google eu descobri o que era descobri que era uma organização de jovens missionários e daí eu falei assim eu vou fazer esse negócio aí o que é esse negócio que tem que fazer? é um treinamento então eu vou ser missionário e daí eu liguei eu liguei pra minha mãe e eu falava assim depois de tudo aquilo lá eu falei Deus eu falava pra minha mãe mãe eu tô voltando pra andar com Jesus e eu vou ser missionário minha mãe falou assim o que quer dizer isso? eu tô falando que eu vou ser missionário sabe foi algo tão genuíno que depois de uma semana daquele episódio eu tinha voltado pra onde eu morava eu tinha terminado os relacionamentos que não eram pra eu estar eu tinha terminado algumas amizades que eu sabia que naquele momento não eram saudáveis pra mim eu tinha falado Deus eu vou seguir o Senhor até o fim eu falei mãe eu tenho que trancar a matrícula da faculdade eu tenho que ir pra esse negócio ela falou assim cara você não pode trancar a faculdade deixa eu te falar um coisa alguns de vocês vão entender isso pra família japonesa você trancar a faculdade é crime tá bom? então eu falo assim mãe eu vou parar de estudar meu Deus do céu não ah meu filho o que aconteceu com você? falei mãe eu vou voltar eu tô voltando pra Jesus ela falou assim será que você não consegue voltar pra Jesus e estudar ao mesmo tempo? falei mãe nesse momento eu preciso dar um tempo eu tô numa busca espiritual aqui eu preciso ter um tempo e ela falou assim aonde que esse negócio de jocom aonde que esse treinamento missionário que você vai fazer falei mãe eu preciso sair daqui eu tenho que ir pra esse lugar onde eles fazem o treinamento a base missionária deles aonde que é meu filho aonde que você tá indo? mãe é lá no Havaí ah seu safado você não vai ser missionário não você vai surfar eu sei que é um pouco estranho eu ir pro Havaí mas eu falei alguém tem que sofrer por Jesus eles me aqui eu acabei indo pro Havaí e foi lá minha jornada missionária lá é a base central a sede internacional da jocom eu fui treinado na escola de treinamento discipulado deles que é a escola inicial pra você ser um missionário com eles e eu lembro que naqueles eu tô falando de algo que aconteceu na minha vida 16 anos atrás hoje eu tenho 36 35 anos de idade isso aconteceu ano 2000 e isso é algo que que me marca até os dias de hoje porque quando eu leio Colossenses 2 6 Paulo fala como pois recebestes é assim que eu recebi eu recebi eu tava alucinado eu tava muito louco eu tava longe eu tava vivendo intensidade aquilo que não era verdade e de repente ele vem ele estraga todos os meus planos e fala eu tenho um plano muito melhor e quando ele oferece pra mim um plano muito melhor eu falo eu vou viver esse plano com toda a minha intensidade é assim que eu recebi e olha só o que Paulo diz aqui no versículo 6 como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele Paulo tá falando não basta apenas você receber você precisa andar na maneira como você recebeu sabe o que eu entendo esse versículo como um chamariz pra minha vida uma uma convocação Téo viva o teu andar com Jesus na intensidade do teu primeiro amor viva o teu andar com Jesus naquela determinação naquela paixão que você teve no dia que você falou é isso que eu vou fazer eu tranco a faculdade eu termino os relacionamentos eu digo não pra certas amizades eu digo sim pra esse desconhecido Deus eu não sei o que eu tô fazendo mas eis aqui o meu sim deixa eu te falar ó uma coisa pra alguns aqui eu não sei se isso aqui é pra todo mundo mas eu sei que é pra alguém aqui não subestime o poder do teu sim nas mãos de Deus o teu simples sim o teu sim o teu sim que pode parecer tão impotente significante nas mãos de Deus pode mudar a história da humanidade a única coisa que você precisa fazer é falar sim sabe e que Paulo fala assim ó como você recebeu também andai nele por mais que eu sou uma pessoa que eu amo evangelismo eu amo ver almas vindo pra Jesus eu amo ver salvações sabe que é interessante que o difícil não é receber Jesus o difícil é andar com Jesus eu comemoro quando as vidas elas erguem suas mãos e dizem eu quero nascer de novo elas vêm pro altar e nós repetimos a oração com elas elas se entregam pra Jesus glória a Deus nós temos que comemorar porque a Bíblia mesmo diz existe festa nos céus e glória a Deus por isso mas sabe Paulo tá trazendo uma atenção aqui e fala assim ó não só comemore e dê importância ao recebimento preste atenção como você anda eu tava conversando outro dia com um deputado estadual lá em São Paulo ele é cristão ele é um amigo meu e ele falou assim Terro você não vai acreditar que tá acontecendo nas próximas estatísticas do IBGE eu falei o que que aconteceu? ele falou assim nas próximas estatísticas do IBGE vai sair como 24.8% ou quase 25% da população brasileira sendo considerada evangélica eu falei nossa a gente já tá em um quarto ele falou assim é nós estamos em um quarto 24.8% da população brasileira considerada evangélica eu falei ah Junior mas isso aí não é algo bom ele falou assim é algo bom mas também tem um lado negativo disso eu falei qual que é? é que pela primeira vez na história do Brasil nessa estatística do IBGE quando se diz respeito aos evangélicos vão ter duas categorias vai ter a categoria desses 25% de evangélicos dentro desses desse um quarto do Brasil vai ter a categoria de evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes isso não é pastores que estão falando isso não são os teólogos que estão falando isso aqui não são professores de seminários teológicos falando isso aqui é o que o IBGE tá falando de nós o IBGE tá falando existem evangélicos que praticam e existem evangélicos que não praticam em outras palavras eles estão falando existem evangélicos que falam ei eu levantei a minha mão eu fiz a oração eu repeti aquela oração eu sou evangélico e o IBGE fala tudo bem você que tá na categoria de não praticante porque você só fez isso você não vive aquilo que você fez faz sentido o que eu tô falando? sabe eu tava pensando sobre o que Paulo queria dizer com isso porque 31 de dezembro de 2013 dois anos atrás praticamente eu tava eu tava acordando bem cedo no dia 31 último dia do ano a Júnia minha esposa ela já tava acordada ela já tinha ido tomar café ela tava na cozinha eu tinha um amigo meu que ele tava ficando com a gente lá hospedado em casa ele não era ele não era de São Paulo ele era de Belo Horizonte e ele tava passando as férias lá com a gente e quando ele tava lá com a gente passando as férias eu tava na cozinha e ele falou pra mim assim Théo hoje é dia 31 de dezembro né eu falei aham ele falou assim é hoje que é São Silvestre eu falei aham quantos de vocês conhecem a São Silvestre a corrida São Silvestre levanta a mão você conhece São Silvestre tá então é a corrida mais tradicional do Brasil corrida de rua mais tradicional do Brasil e ele tava falando assim cara é hoje São Silvestre eu falei assim sim eu falei eram mais ou menos sete e pouco da manhã eu falei daqui a pouco daqui umas duas três horas vai começar São Silvestre se você quiser a gente pode ligar a TV aqui a gente vai assistir ele falou assim cara que da hora e daí ele ficou lá pensando e eu também tava comendo lá meus sucrilhos e daí a minha esposa falou por que a gente não vai lá pra São Silvestre e ver a largada ele falou você quer ver Natan ele pô eu quero nunca vi isso eu já tinha corrido a São Silvestre quando eu era adolescente uma vez quando eu tinha 16 anos de idade falei cara é legal pra caramba é bem divertido você não quer ir lá vambora e daí na conversa a gente tava falando cara vamos lá pra Paulista pra vinda Paulista lá onde começa a largada da São Silvestre e daí surgiu a ideia por que que a gente não vai e corre a largada da São Silvestre então vamos pôr shorts vamos pôr tênis e vamos lá pra ver essa tal da São Silvestre e vamos ver se a gente corre essa São Silvestre e eu tô dirigindo e eu tô pensando meu Deus do céu eu tô dirigindo já de shorts de tênis esse meu amigo minha esposa e a gente tá lá no carro nós três e eu tô pensando que ideia mais besta a gente não treinou o ano inteiro a gente acordou no dia 31 às 7 horas da manhã duas horas antes da corrida a gente tá falando vamos correr a corrida que coisa que pessoa sem noção faz uma coisa dessa a gente e a gente tava lá no carro indo lá e de repente eu pensei eu comecei a falar assim sabe de uma coisa eu tô pensando aqui eu acho que a gente deveria fazer o seguinte vamos só largar um quilômetro dois quilômetros e daí a gente sai do bando das pessoas correndo a gente pega um táxi a gente volta pra casa pega o carro aqui no estacionamento e volta pra casa e assiste a chegada na televisão eu acho que essa é a melhor decisão e daí o meu amigo falou assim cara, tudo bem eu quero só largar então vocês me falaram tanto dessa São Silvestres eu quero só largar eu quero estar lá agora, quantos de vocês já viram a largada de São Silvestres na televisão? você já viu a largada? tá bom então, a coisa interessante de São Silvestres é que na largada todo mundo tá com fantasias e é uma festa e todo mundo tá dançando e tem barulho e tem DJ tocando nos alto-falantes e tem as câmeras da Globo lá filmando e tem a imprensa toda lá e todo mundo tá fazendo aquela bagunça toda o último dia do ano é a São Silvestres então tá lá eu e ele meu amigo Natan a Júnia falou assim ó, eu tô de celular eu vou correr no meu ritmo vocês vão correndo qualquer coisa eu ligo pra vocês eu te encontro ou se não eu pego um táxi a gente se encontra em casa eu falei, tudo bem beleza daí tô lá eu e o Natan tá lá alongando preparando lá pra correr e eu tô pensando meu, o que que a gente tá fazendo, cara? fazia mais ou menos 30 minutos pra começar a corrida uns 15 minutos a gente tá se preparando a gente tá rindo das fantasias de todo mundo as pessoas tinha um cara lá que tava com uma fantasia um macacão de Fórmula 1 capacete do Ayrton C, né? ele tinha feito assim um carro de isopor de Fórmula 1 ele ia correr 15 quilômetros assim, cara tinha as coisas mais bizarras tinha um cara que era tava fantasiado de tiririca ele ia correr daquela fantasia dele tinha todo tipo de tinha uma pessoa lá que tava fantasiada de Dilma ela ia correr que nem a Dilma e, cara eram as coisas mais bizarras e o pessoal ficava rindo apontando o dedo tirando uma com a outra era divertido São Silvestre é pra ser divertido a largada é pra ser uma festa e daí solta então a corneta lá o pessoal sai correndo todo mundo começa a gritar berrar a câmera tá passando em cima da gente oi mãe e tá todo mundo fazendo aquela festa toda a gente tá correndo a São Silvestre tá eu e o Natan meu amigo lá de Minas Gerais correndo a São Silvestre 500 metros continuando correndo a São Silvestre de repente um quilômetro já foi e eu falei pô agora a gente já teve a experiência que a gente queria ter e aí Natan um quilômetro já foi você gostou da largada ele pô maneiro demais cara uai massa demais uai pois é cara um quilômetro você já não quer já já tá bom cara vamos correr mais um quilômetro tudo bem então vamos correr mais um quilômetro correu dois quilômetros quando a gente chegou em dois quilômetros agora tá no momento onde as fantasias não estão mais lá então sabe o povo da fantasia já meio que caiu pelas beiradas e agora só fica o pessoal mais sério que treinou o ano inteiro pra tá fazendo uma coisa que é a corrida de São Silvestre porque é isso que as pessoas fazem não acordam de manhã e decidem pra correr em São Silvestre e de repente eu comecei a olhar e falei assim cara o pessoal aqui tá sério então dois quilômetros quando deu três quilômetros eu falei Natan três quilômetros cara e aí ele falou assim pra mim cara já foram três quilômetros falei já você acha que já tá na hora de a gente ir cara eu tô bem se você quiser continuar eu tô bem depende de você eu falei é lógico que eu tô bem lógico eu correndo continuamos correndo quatro quilômetros quando deu cinco quilômetros eu falei Natan deu cinco quilômetros já cara falou assim nossa já deu cinco quilômetros já falei assim Natan olha lá ponto de táxi um ponto de táxi você quer pegar um táxi pra voltar lá não já foi o táxi mas deve ter outro ponto lá na frente ele falou assim cara cinco quilômetros já você quer parar eu falei pra ele ele falou assim não eu tô com você fica teu critério se você quiser eu tô aqui não não eu tô só preocupado com você se você tá bem não eu tô bem então eu tô bem então vamos seis quilômetros sete quilômetros sete mil e quinhentos metros metade da São Silvestre eu tô lá correndo e eu Natan ele o que foi? sete mil e quinhentos metros cara ele falou sério eu falei assim você já pode ir lá pra Minas Gerais e falar pros teus amigos eu corri metade da São Silvestre ele falou assim nossa cara eu nem imaginava que era tão fácil assim eu falei pois é mas se você tiver precisão para você me avisa ele falou assim não eu tô bem então vamos lá vamos continuar oito quilômetros nove quilômetros dez quilômetros eu tô lá e eu tô pensando cara eu tô com aquelas dores aquelas pontadas sabe aquelas pontadas que fica aqui assim ó eu tô com aquelas pontadas eu pensando e aí Natan como você tá? ele cara eu tô bem eu falei eu também tô bem dez quilômetros eu falei cara você percebeu que a gente já correu dez quilômetros ele falou pra mim assim cara eu nunca corri dez quilômetros na minha vida é um marco histórico cara você não acha que é um lugar um momento agora bom pra gente pegar um tag se você quer continuar cara eu tô com você se você quiser continuar eu continuo eu falei cara eu tô só preocupado com você Natan ele falou assim não se preocupe comigo eu tô bem então tudo bem eu tô bem também então vamos continuar correndo agora ela vai ela vai ela vai até o inferno ela vai indo ela sobe 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 e o Natan já que ele não era de São Paulo ele não sabia ele falava assim brigadeiro o que? avenida brigadeiro Luiz Antônio cara não conheço pois é são três quilômetros de subida íngreme você quer fazer isso cara? eu não sei a gente já tá aqui já deu onze quilômetros já mais quatro quilômetros daqui a pouco a gente vai ter três quilômetros de subida íngreme na avenida brigadeiro Luiz Antônio ele falou assim ai meu eu tô com você cara eu tô com você então vamos embora porque eu tô bem cara a gente chegou a gente fez a curva e eu tô pensando Deus como que vai fazer como que vai conseguir sabe essa parte da corrida é quando você começa a ver as pessoas vomitando desidratado é quando você começa a ver os caras caindo pela sarjeta cheia de cãibra é essa parte e daí eu tô fazendo a curva pra subir aquela subida da brigadeiro Luiz Antônio e eu vejo seis ou cinco senhores idosos eles estão num grupo eles são bem velhinhos eles devem ter os seus 75 anos de idade eles estão correndo a São Silvestre esses caras eles eram enrugados os caras tipo muito brancos com aquele shortinho desse tamanho aqui assim ó da década de 80 e eu tô pensando como que a tua filha deixou de sair de casa assim cara e coisa horrível mas eles estavam correndo com a faixinha aqui na testa e eu quer dizer se você quiser considerar aquilo a corrida eles estavam assim ó mas estavam na nossa frente e cara a gente tava correndo e eu falei assim Natan se essa veia arada conseguir terminar a corrida a gente não terminar é a maior vergonha cara daí dá um tiro no teu joelho mesmo porque não tem como você sobreviver a isso cara e eu falei assim vamos ficar junto com esses caras a gente vai no ritmo deles a gente vai subir essa subida 3km nessa subida a gente vai conseguir sobreviver e daí a gente chegou e ficou perto desses caras e daí a gente começou a correr no ritmo deles a gente foi subindo foi subindo foi subindo 500 metros pra dentro daquela subida de repente fica um velhinho pra trás ficou menos um velhinho a gente continua mais 500 metros mais dois velhinhos menos dois velhinhos sobrou só dois continuando correndo estamos no meio da subida fica um outro velhinho se sobrou um e esse um velhinho esse cara tava focado e eu tava mais ou menos aqui onde eu tava esse velhinho devia estar do outro lado dessa caixa de som aqui no chão e o Natan talvez na ponta desse palco aqui e a gente tava subindo tava subindo e daí eu olhava esse velhinho esse velhinho único que sobrou ele tava focado e ele tava com um olhar tão intenso ele tava que nem um psicopata e ele olhava assim pro asfalto era uma subida então ele só olhava pra frente e dava no asfalto ele ficava assim e de repente ele fazia assim levei um susto cara ele deu um berro eu pensei ele deu um ataque cardíaco mas ele tava ele tava continuando correndo ainda e daí ele ficava assim ele dava uns berros assim eu falava o que que tá acontecendo daí ele falava assim ele apontava pro asfalto e ele falava assim brigadeiro Luiz Antônio cadê você e continuava correndo e falava assim cadê você brigadeiro Luiz Antônio e daí eu falei cara que legal isso esse cara tá intenso o cara tá focado ele tá ele tá meio que ele tá tirando onda do inimigo dele até eu falei Natan vamos tentar isso aí ah brigadeiro Luiz Antônio e a gente continuou subindo a subida cara a gente subiu junto com o velhinho o velhinho berrando pra própria avenida a gente fez a direita na Paulista mais 700 metros terminamos a corrida finalmente 15 quilômetros ah todo mundo batendo palma a gente tá tirando foto a gente pensando assim cara que isso aqui é inacreditável hoje eu acordei eu só queria um sucrilhos e hoje eu tô aqui terminando ação silvestre ele tirava um selfie lá e daí de repente eu olhei e eu vi aquele senhorzinho de idade sendo abraçado pela sua família é como se fossem filhos ou netos ele tava abraçando ele tava dando parabéns o filho dele acho que tava pegando a mão dele levantando pra cima e ele tava lá todo emocionado e daí eu tava lá no meu telefone tentando ligar pra Júnior cadê você? onde você tá? a gente vai embora pra casa agora você já foi embora e eu tô procurando um carro e a gente tá tudo naquela frenese tipo nossa emoção a mil e tô chegando perto do carro pra ir embora pra casa e o Espírito Santo traz pra minha memória o versículo que Paulo fala combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé eu olhei pra aquele senhor e falei assim esse senhor combateu o bom combate ele guardou a carreira e ele terminou a fé sabe o que eu comecei a entender é que Paulo ele tinha um apreço por você não só começar bem mas você terminar muito bem Paulo ele valorizava não só o recebimento de Cristo mas você andar com Cristo esse mesmo Paulo fala veja eu sou um exemplo pra você eu combati o bom combate eu terminei minha carreira e eu guardei a fé abre comigo em 2 Timóteo capítulo 1 abre aí 2 Timóteo capítulo 1 versículo 8 2 Timóteo 1,8 diz assim portanto não te envergonhes do testemunho do nosso senhor nem de mim que sou prisioneiro seu antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação fala comigo o poder de Deus me salvou fala agora o poder de Deus me chamou com uma santa vocação tem duas coisas aqui que o poder de Deus faz o poder de Deus te salva e o poder de Deus também te chama para viver a tua santa vocação são duas coisas completamente diferentes eu queria se parece para entender o negócio aqui Paulo está falando ei você pode ser salvo e você pode continuar salvo e não viver o teu chamado para pensar você pode receber Jesus e não andar com Ele você pode receber salvação e não viver a tua santa vocação Paulo está falando assim não basta e não é suficiente você simplesmente receber você precisa andar há um sábado ano passado eu estava saindo do nosso prédio lá da igreja lá em São Paulo e eu vi um senhor sentado na sarjeta ele já devia ter seus sessenta e poucos anos de idade ele estava suando ele estava com a camisa dele aberta ele parecia que estava passando um pouco mal eu não entrei no carro eu acabei indo direto para ele andando na direção dele eu perguntei senhor senhor está bem? ele levantou para mim ele olhou para mim assim e ele falou assim estou com sede eu falei calma, calma, calma senhor está bem? você está morrendo de sede eu falei calma aí eu vou pegar uma água para você daí eu vi um adolescente nosso entrando para a igreja eu falei assim ei pega uma água aqui para ele daí ele falou assim estou com fome pega um sanduíche também trouxeram um sanduíche água para ele ele deu para ele ele começou a tomar água comeu o sanduíche se acalmou e eu falei para ele está bem? tudo bem com o senhor? ele falou assim eu estou andando muito estou muito cansado eu falei o que aconteceu? ele falou para mim assim hoje às sete horas da manhã eu acordei lá no Brasil é o centro de São Paulo e eu andei até aqui do Morumbi eram quatro horas da tarde se você não entende se você não sabe qual é esse trajeto são vinte e dois quilômetros ele falou assim eu acordei hoje de manhã às sete horas da manhã eram mais ou menos quatro horas da tarde quando eu estava conversando com ele e eu andei e eu fui andando até o bairro do Morumbi onde é a nossa igreja vinte e dois quilômetros estou morrendo de sede sabe eu comecei a imaginar obviamente ele tinha uma situação pela qual ele estava andando desde cedo era uma situação era bem assim uma dificuldade e a gente orou com ele naquele momento a gente ministrou ele não vem ao caso mas enfim ele estava num desespero tamanho que sete horas da manhã ele falou assim eu não aguento mais essa situação eu preciso sair andando eu preciso me livrar disso e ele saiu andando ele saiu andando ele não parou ele foi andando 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 uma hora duas horas três horas quatro horas chegou até a meio dia estava continuando andando duas da tarde ele estava andando quatro horas da tarde ele estava lá no Morumbi ele nem sabia onde ele estava ele não aguentou mais ele sentou numa sarjeta ele estava lá e ele me viu sabe Paulo ele não está falando assim assim como pois recebestes também voai nele Paulo não fala assim também correi que nem um maluco com ele Paulo não está falando assim como pois recebestes Senhor Jesus entrai no carro e pisar o acelerador junto com ele ou entre no avião e voai para o próximo destino com ele Paulo de uma maneira estratégica fala como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele sabe eu acho que nossa geração subestima o poder de andar nós valorizamos correr nós valorizamos voar nós valorizamos uma coisa que não existia hoje e de repente existe amanhã nós valorizamos uma coisa que é um voo e talvez é uma explosão e é uma coisa dinâmica e Paulo fala não, não, não eu quero que você receba e que você ande vamos ser sinceros aqui andar o fato de você andar não é nada muito atraente é uma coisa completamente normal você não vai para uma loja no shopping de artigos esportivos e você fala assim ô moço eu estou procurando um tênis eu preciso de um tênis muito bom talvez eu sei que talvez venha a ser muito caro porque é uma coisa muito, muito boa porque no fundo no fundo o que eu mais quero fazer é andar você não fala isso você fala assim moço eu vou correr uma maratona me vê um tênis bom aí ou moço me vê aí um kimono eu vou fazer judô eu vou fazer o jiu-jitsu ou moço me vê aí uma chuteira eu vou jogar futebol eu estou no time de futebol eu preciso de uma chuteira você fala me vê umas luvas eu sou eu sou lutador de MMA eu vou fazer boxe então me vê umas luvas para mim por favor não é não é muito sério você falar eu vou andar não é verdade mas Paulo fala andar e olha só como Paulo fala eu sei que você acabou de ler segundo Timóteo só que eu queria que você escutasse o que Paulo fala lá em Colossenses ele fala assim também andai nele enraizados edificados e confirmados na fé ele está falando aqui sobre enraizados fala comigo enraizados fala comigo edificados fala estabelecidos são três coisas que eu poderia passar muito tempo falando o que significa você estar enraizado o que significa você estar edificado o que significa você estar estabelecido na tua fé mas Paulo descreve andar nesses três com essas três palavras enraizados enraizados raiz edificados fundação estabelecido uma base sabe nós vivemos hoje uma cultura que nós valorizamos bastante frutos e eu não sou contra frutos sou a favor de frutos até porque próprio Jesus falava pelo fruto você vai conhecer a árvore mas eu sou da opinião que falta um pouco mais de valorização para raízes faz sentido? ele está falando assim você recebeu andar nele com raiz você recebeu andar nele com uma fundação você recebeu andar nele com uma base que vai te estabelecer você não está andando por uma rua e você vê um prédio e você pensa nossa que prédio grande eu imagino eu gostaria tanto de enxergar a fundação debaixo desse prédio você não pensa assim você fica impressionado com a imponência de um prédio você não passa por uma árvore e você fala uau que árvore frondosa e quantos frutos e você não fala assim imagina só a raiz não você não pensa na raiz a raiz e a fundação estão debaixo da terra sim ou não e Paulo está falando você quer receber sim Deus todos nós queremos receber por isso que nós somos um quarto da população brasileira evangélica vocês querem andar como assim crie raiz construa a fundação construa a base ah mas sabe de uma coisa Deus eu quero eu quero ter fruto eu quero correr eu quero construir uma coisa rápida eu quero ter um ministério explosivo Paulo está falando assim se você quiser andar comigo vai requerer você fazer coisas debaixo da terra onde ninguém vê sabe o que é você estar enraizado com Jesus é você construir e constantemente todos os dias perfurar tua raiz indo para lugares mais profundos e mais profundos e mais profundos com ele são coisas debaixo da terra onde pessoas não veem são coisas que acontecem atrás da porta do teu quarto que ninguém vê é a coisa que você faz todo dia é o tempo que você passa com ele construindo uma fundação que ninguém que passa na rua enxerga você vê o prédio só que você não vê a fundação e Paulo está falando assim a importância de você construir uma coisa que ninguém vê só que só você e Jesus enxergam ele está falando se você construir dessa maneira você vai andar comigo e o meu poder segundo Timóteo não vem só para te salvar mas vem para você viver o teu chamado veja bem eu não sei você mas eu não quero ser uma pessoa que passei por essa terra aqui salvo mas não chamado eu quero ser salvo eu sou salvo eu acho que nós temos que evangelizar e todos devem ser salvos porque esse é o coração de Jesus ele quer que ninguém se pereça então ele quer salvação mas sabe de uma coisa ele está falando sobre chamado aqui uma santa vocação fala comigo santa vocação o que quer dizer santa vocação eu pensava que santa vocação talvez é o chamado ministerial de um padre ou de uma freira que fica lá preso num convento uma santa vocação mas o que se você for pegar aquilo que a palavra de Deus está falando é um chamado é um chamado aonde ele está falando assim uma vocação separada você sabia que Deus tem uma vocação separada pra você atos 17 26 eu quero terminar com isso ele fala assim você pode só escutar ele fala assim de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra isso aqui é ele está descrevendo Paulo está descrevendo o nosso Deus tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos fala comigo lugares fala comigo tempos você sabia que Deus determinou o teu tempo e Deus determinou o teu lugar que é por isso que você não está vivo na idade média na Inglaterra mas você está vivo em 2016 aqui em Brasília que você não nasceu em 1860 lá na Austrália mas você está aqui em 2016 vivo no Brasil porque é parte do propósito da santa vocação dele para você e há umas duas semanas atrás eu estava eu estava ministrando numa denominação lá no interior de São Paulo e eles estavam me entrevistando por um programa de televisão um programa de rádio que eles tinham e ele estava falando assim eu queria que você falasse aqui o teu conselho para os jovens os jovens cristãos no Brasil aí eu falei a gente tem que ser uma luz do mundo tem que ser sal da terra a gente tem que ir para as esferas da sociedade a gente tem que levar vivamente esse pastor aí é meu amigo ele falou assim de uma maneira bem prática eu queria que você falasse hoje o que você sente com a maior urgência para a nossa geração brasileira de jovens evangélicos o que você acha que é? bom eu sinto que as pessoas tem que ser bons modomos daquilo que Deus nos deu ser aqueles que vão realmente ser líderes na sociedade não, não, não eu quero que você seja super prático super prático eu falei tá bom eu vou ser super prático um conselho que eu dou pra todos os jovens cristãos neste ano de 2016 visite um cemitério ele ficou me olhando como assim cara? visite o cemitério eu falei por quê? porque é hora da nossa geração viver de uma maneira mais intencional e daí ele falou assim mas Teo explica um pouco mais e daí eu entrei e contei pra ele algo que Deus tem feito comigo nos últimos seis meses eu falei tudo começou em agosto 2015 quando eu peguei um amigo meu que é pastor na cidade de Brasília pra pregar na minha igreja ele tava vindo pra São Paulo eu peguei ele no aeroporto ele falou eu tô com fome eu falei beleza vamos pro shopping comer a gente parou no estacionamento do shopping pra comer antes dele ir pro culto e quando a gente saiu do carro vieram duas mulheres gritando da rua do shopping pra dentro do shopping num desespero um desespero eu saí correndo tudo bem tudo bem a garota mais nova ela não conseguia nem falar direito ela só falava assim moço, moço, moço ela apontava pra rua ela falava assim lá fora, lá fora ele tá morrendo ele tá morrendo ele tá morrendo daí esse meu amigo Gustavo Paiva é um dos pastores aqui na cidade também ele saiu correndo junto comigo a gente atravessou a rua a gente chegou do outro lado da rua na rua do shopping do outro lado da calçada tinha um carro com as portas abertas e um corpo estendido no asfalto eu saí correndo eu fui lá eu peguei aquele corpo lá eu falei eu olhei o cara tava vivo ele tinha duas balas no peito eu falei Guga, vamos orar por ele o Guga botou as duas mãos sobre o peito do cara pra estancar o sangramento a gente começou a orar e começou a declarar vida sobre ele a gente ficava declarando vida e de repente a gente começou a ver umas pessoas chegarem eu perguntei alguém viu o que aconteceu uma menina falou assim eu vi tudo vieram dois adolescentes eles puseram eles tentaram assaltar ele não sei o que aconteceu mas eles puseram o revólver no peito dele dispararam dois tiros e saíram correndo e subiram naquela rua eu falei alguém chamou a polícia alguém chamou o bombeiro daí tinha uma menina que tava no telefone falou assim eu tô com o bombeiro aqui no telefone e eu falei tudo bem então vamos continuar aqui orando eu pensei eu falei Guga, vamos continuar orando não tem o que fazer o bombeiro tá chegando e depois passaram-se dez minutos em nada de bombeiro quinze minutos em nada de bombeiro vinte minutos eu já tava desesperado eu falei cara, a gente tem que fazer alguma coisa eu pensei todo shopping tem bombeiro eu saí correndo pra dentro do shopping assim que eu pisei pra dentro do shopping bem na porta do shopping eu vi um bombeiro e o bombeiro tava parado ele tava olhando de dentro do shopping pro outro lado da rua eu falei cara, o que você tá fazendo aí cara? você não viu que tem um cara que tá morrendo lá que tem dois ele levou dois tiros tá no peito lá teitado olha lá aquele cara lá vai lá e faz alguma coisa vai lá eu falei pra ele e ele falou assim calma, calma eu não posso eu falei como assim você não pode fazer nada ele falou assim eu não posso não sou permitido atuar fora do recinto do shopping lá é fora do recinto do shopping eu falei você tá maluco cara? eu falei esse cara aí é o pai de alguém ele deve ser filho de alguém ele deve ser marido de alguém como que você vai falar uma coisa dessa é uma vida cara sai de onde você tá e faz alguma coisa eu comecei a fazer estardalhaço e daí o pessoal calma, calma japonês calma aí japonês até hoje é um shopping do lado da minha casa até hoje eu vou lá quando eu vou lá as pessoas olham pra mim os lojistas e falam assim ô japonês brabo aí ô japonês porque eu fiz estardalhaço naquele shopping saí correndo eu vi que aquele cara não ia sair do lugar eu saí correndo pra rua e daí veio um menino ele falou pra mim ei, vamos fazer alguma coisa eu falei o que você quer fazer? eu falei vamos pra avenida que era duas quadras pra lá vamos parar o trânsito sempre tem viatura sempre tem uma ambulância lá a gente vai pegar alguém lá e a gente traz eles pra cá eu falei demorou a gente saiu correndo uma das avenidas principais lá de São Paulo ele falou assim para o trânsito a gente viu uma ambulância lá longe eu parei o trânsito o trânsito eu fiquei no meio da avenida eu falei para esse aí parou paramos os carros vindo esse cara falou com a ambulância a ambulância subiu pela ilha da rua que dividia as mãos veio na contramão 200 metros virou a esquerda subiu a rua chegou perto daquele cara logo quando eles chegaram eles chegaram a ambulância do Samuca da prefeitura chegou e quando chegou a ambulância pública e essa ambulância particular já haviam passado mais ou menos 28 a 30 minutos esse cara já estava ele já estava quase indo embora nesse ínterim Gustavo Paiva estava lá orando sobre aquele cara aquele corpo lá volta em nome de Jesus volta em nome de Jesus o cara saiu da ambulância falou assim para mim cara me ajuda eu te ajudar cara você tem que saber o que tem que fazer ele falou assim o que você quer que eu faça pega esse corpo aqui põe nessa maca eu e o Gustavo literalmente nós pegamos o corpo pusemos sobre a maca eu pus o cinto prendi o corpo levantei a maca junto com o Gustavo a gente foi pôs dentro da ambulância eu pus lá na ambulância nesse ínterim todo o Gustavo estava orando sobre ele a gente fechou a porta da ambulância eles foram embora e por mais que eu tivesse fé toda a fé no mundo eu sabia no meu coração esse cara foi embora duas semanas depois eu estou na minha igreja orando terminando um culto terminei fiz a oração final veio um líder lá na frente ele me sinalizou falei o que foi? você tem uma pessoa que quer falar com você eu desci no final do culto tinha uma moça essa moça estava chorando muito eu pensei deve estar pedindo oração por alguma situação falei pois não a senhora quer oração ela falou assim não eu quero falar com o pastor evangélico falei eu sou o pastor dessa igreja ela falou assim você é o pastor que estava com o meu marido nos últimos momentos da vida dele ela falou assim o meu marido foi assassinado lá no shopping Jardim Sul há duas semanas atrás falei isso fui eu falei estava eu e um colega meu que é um pastor lá de Brasília ela falou assim eu vim aqui para fazer algumas coisas pois não eu queria primeiro te agradecer segundo eu quero perguntar como foram os últimos momentos do meu marido falei os momentos do teu marido foram ele estava indo na presença de Deus nós estávamos orando com ele eu fiz a oração de salvação com ele o Gustavo também ele não falava mas eu falei se você concorda pelo menos pisca para a gente saber que você está consciente ele piscava ele estava lá a gente orou as bênçãos do Senhor estava a presença de Deus lá ela falou assim muito obrigado ela chorando ela agradecia ela falou assim você sabia que ele era um evangélico também? falei não não sabia ele falou assim eu estou vindo aqui para te falar quem que ele era falei pois não eu queria que você soubesse que ele é ele era um excelente marido ele era um excelente pai ele está deixando para trás uma família que vai sentir muita falta dele e amigos vão sentir muita falta dele falei meus pêsames eu abracei ela eu falei tem alguma coisa que a gente pode fazer ela falou assim não só quero que você guarde no teu coração quem era o homem que você ajudou falei amém está guardado e eu vou continuar orando por vocês eu abracei ela ela saiu por aquelas portas eu nunca mais a vi cinco meses mais tarde eu estou dentro de um hospital e eu estou com a minha esposa deitada no leito de parto e a gente está lá gritando empurra Júnior empurra empurra Júnior vai força Júnior e a doutora lá também vai Júnior vai Júnior os enfermeiros lá também vamos empurra empurra alguém já passou por isso? empurra vai Júnior empurra e daí eu falei assim eu tive um negócio eu falei assim doutora meu primeiro filho eu quero ser as primeiras mãos que vão pegar ele eu quero ser a primeira mão que vai pegar ele agora eu quero pegar ele a doutora falou assim é impossível é contra o protocolo do hospital você não pode fazer isso e eu falei não mas eu quero ela falou assim é impossível você não pode fazer isso eu falei doutora eu fiz esse filho esse filho é meu é o meu primeiro filho eu vou pegar ele ela tá bom tá bom tá bom então pega aqui as luvas aqui e daí as enfermeiras me puseram as luvas lá e eu fiquei lá pronto pra pegar o moleque que tá só saindo vai 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 peguei ele rei leão passei passei lá pra pediatra e eles foram embora eu fui as primeiras mãos que tocaram no meu filho e eu quero terminar com isso no final de tudo aquela noite o Espírito Santo falou comigo Theo será que você não percebeu o que aconteceu com você os últimos seis meses eu falei quem foi Deus ele falou você teve um episódio onde a vida saiu dessa terra nas tuas mãos e depois de seis meses você teve um episódio onde a vida entrou nessa terra nas tuas mãos eu nunca tinha pensado nisso e daí naquele momento o Senhor falou comigo você entende como a tua vida é tão frágil que num momento ela tá aqui e num outro momento ela não tá aqui e num momento ela não está aqui e num outro momento ela está aqui e eu comecei a imaginar as palavras de Pedro ou de Paulo e sabe eu queria deixar isso como um encargo que nós somos uma população tão grande no Brasil nós os evangélicos mas eu sou estou convicto que não são mais evangélicos que vão mudar o Brasil não são grandes ajuntamentos de evangélicos que vão mudar o Brasil sabe se fosse isso o Brasil já teria mudado o que eu realmente creio que vai mudar o Brasil é quando nós cristãos não iremos nos contentar em só receber mas sim em andar quando nós cristãos não vamos só nos contentar em ser salvos mas sim em viver o chamado sabe fazer valer a pena o que você tá fazendo aqui você sabia que você pode vir todo domingo pra igreja e toda quarta-feira pra tua célula e todo sábado à noite por conta dos jovens e você não está vivendo o teu chamado sabe que você pode estar em todo ativismo evangélico e gospel e você não estar vivendo a tua santa vocação não é porque você tá ocupado com afazeres de igreja que quer dizer que você tá andando com ele sabe eu queria deixar isso porque eu sinto de Deus que hoje ele é uma noite onde o Senhor quer pôr e imprimir algo no nosso coração acerca da intencionalidade e ele quer imprimir algo no nosso coração acerca de foco eu queria que você ficasse de pé onde você tá e eu queria orar com você porque eu sinto que hoje é uma noite onde Deus quer renovar foco ele quer renovar visão é uma noite onde hoje Deus quer renovar a intencionalidade onde ele tá falando eu não quero que você viva a tua vida sem essa sobriedade que talvez pensar na morte traz pra você eu não tô falando pra você pensar na morte como algo negativo mas como algo que vai trazer sobriedade sabia que hoje nós estamos mais perto da nossa morte do que nunca antes tivemos e amanhã estaremos muito mais perto do que hoje mas sabe eu queria que você falasse Deus eu quero fazer valer a pena o meu tempo aqui no Brasil o meu tempo nessa terra esse lugar que o Senhor já determinou pra mim esse ano que o Senhor já determinou pra mim eu quero fazer uma diferença eu quero eu quero poder entender que o que eu tenho aqui é frágil mas Deus eu não quero ser só salvo e ficar contente com isso eu quero viver o meu chamado e eu sei que aqui tem pessoas que são chamadas pra serem professores tem chamadas pra serem mães excelentes pais excelentes tem pessoas que são chamadas pra serem estudantes excelentes homens de negócios mulheres de negócios políticos existem aqui pessoas que são chamadas pra serem advogados juízes tem pessoas com diversos chamados pra serem artistas pra serem músicos tem todo tipo de chamado e eu sinto que hoje é uma noite onde Deus fala eu quero que você entenda você tem um chamado não viva só salvo faça uma diferença vivendo o teu chamado feche teus olhos onde você está eu quero orar com você nesse momento pai eu eu oro sobre a igreja de Jesus Cristo e sobre sobre nós pai teus filhos e eu peço hoje que o Senhor venha estar imprimindo em nós hoje pai um foco um foco novo Senhor Deus eu peço que o Senhor venha estar imprimindo um fogo no nosso coração hoje onde você te vê agora levanta suas mãos pro alto agora e fala assim Deus eis-me aqui marca-me com teu fogo renova em mim a paixão pelo teu chamado pai põe em mim um encargo uma intencionalidade pra fazer uma diferença hoje a noite pai hoje eu quero começar a viver de uma maneira tão focada intencional pai onde eu falo assim Deus eu não vou só receber algo eu vou andar contigo eu quero andar contigo abre tua boca agora e começa a pedir Deus eis-me aqui pai põe esse fogo no meu coração põe essa determinação dentro de mim põe Senhor Deus uma paixão nova dentro de mim agora eu preciso disso agora pai pai eu peço que você vai estar selando isso com teu fogo hoje a noite que nós venhamos ser cada vez mais aqueles que vão causar diferença Senhor Deus enquanto nós vivemos o teu propósito em nome de Jesus amém se você crê aplaude bem forte você está numa igreja que faz parte do reino amém você faz parte de uma igreja que faz parte de um reino amém 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 Obrigado.